Glória a Deus, desejamos cumprimentar a amada igreja com a par do Senhor, amém? Para nós também é um motivo de muita alegria de estar mais uma vez na casa do Senhor e hoje, nas últimas horas do ano de 2015, mas agradecendo ao Senhor, passamos por lutas, por tribulações, por dificuldades, mas o nosso Senhor... Irmãos, deixa eu pedir para o pastor Isaacs aqui um tempinho, escute bem, nós temos hoje algo para ser feito, eu fui procurado ontem pelo nosso irmão Gil Juliano e ele nos procurou, acertou a sua situação, passou para nós as suas questões, pediu perdão, acertou diante do ministério, se reuniu hoje com a comissão de ética e ele voltou novamente a ser integrante do grupo do louvor desta igreja. A igreja está feliz com isso, pode dizer amém? Se coloca em pé aí, jovem, por favor, está ali o nosso irmão Gil, dá uma salva de palma e ele está disposto a servir a Deus com alegria e está trabalhando em prol da obra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Agora você pode cantar. Aleluia, Jesus. 304, nosso hino da harpa cristã nesta noite. Os irmãos têm a liberdade plena na casa do Senhor. Amém? Se estamos na casa do Senhor, estamos na casa do Pai. Aí nós temos a liberdade plena no Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é digno de toda honra e digno de toda glória, digno de todo louvor. Você veio aqui nesta noite para oferecer o melhor, então você tem a oportunidade de entregar o melhor ao Senhor. Um culto de gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele tem feito. Desprezando toda dor, eu vou aguentar, que o calvário ao pecador sempre adotar. Com alegria amada, no céu estarei. Na mansão morada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, devem te salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus. Mas mamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã, todos me cercar. Mas Jesus, pela cruz, faz me limpar. A face adorada, de Jesus verei. Com alegria amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, devem te salvar. Quando estou a contemplar, a montanha além. Onde a luta governar, está Jesus também. E estende a sua mão sobre nós ali. Seja assim, que por mim, deixo o velho aqui. A face adorada, de Jesus verei. Com alegria amada, com alegria amada. Com alegria amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, devem te salvar. Sempre as ondas. Sempre as ondas, estou sem luz. Quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu parco via bem, pelo bravo mar. Sim, Jesus, me conduz, posso sossegar. A face adorada, de Jesus verei. Com alegria amada, do céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, devem te salvar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 526, grandioso és tu. Aleluia, Jesus. Glórias ao nosso Deus. Grandioso é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Senhor. Todo poderoso é o nosso Senhor. E salvador, Jesus Cristo. Rei dos reis e senhores dos senhores. 526 da nossa harpa cristã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Senhor, meu Deus, Então, minha alma canta a ti, Senhor. Vem caminhar a cura de Ti, Senhor Vem caminhar a cura de Ti, Senhor Como as estrelas tão de mim distantes Vejo a brilhar com o fim do resplendor Me lembro, Deus, as glórias cintilantes E meu Jesus deixou o Teu amor Vem caminhar a cura de Ti, Senhor E meu Jesus deixou o Teu amor Vem caminhar a cura de Ti, Senhor Fantástica na fé Recorda-nos o leigo tão cruento E no Teu fim afirma minha fé Vem caminhar a cura de Ti, Senhor Grandos és Tu Grandos és Tu Grandos és Tu E quando penso que Tu não faltaste Eu vim amar por amor de mim Meu coração E nem Tu ganhaste Transforma o Pai De amor que não tem fim Então me ama a cura de Ti, Senhor Grandos és Tu Grandos és Tu Vem caminhar a cura de Ti, Senhor Grandos és Tu Grandos és Tu Amém Aleluia 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 Glória a Deus Paz do Senhor irmão A irmã Jennifer vai estar louvando o Senhor Glória a Deus Nós vamos estar adorando E bendizendo o nome do Senhor Quantos tem algo para agradecer Neste ano de 2015, levanta a mão Glória a Deus Eu também tenho motivos de sobra Para estar agradecendo a Ele Pelas bênçãos Por tudo que Ele tem feito na nossa vida Vamos louvar o Senhor Essa é minha nora, irmão Cadê a outra minha nora? Deus não me deu menina, não Mas depois já me deu tudo criada Uma mais bonita do que a outra Né, Isabela? Assim coloca em pé, Isabela Olha aí Que coisa linda que Deus me deu É bom pegar filha dos outros criada, né, irmão? Amém, irmão? Isso, tá vendo aí, Ed? Olha aí Deus abençoe, Ed Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Aleluia 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 Amém. Há uma batalha para guerrear Mais uma muralha para derrubar Sua missão é vencer, romper limites Conquistar o impossível Dificuldades, algo de inveja Tentam te desacreditar Querem fazer você parar por aqui Mas quando Deus quer usar, quem impedirá? Não tem barreira, muralha, não tem porta fechada Quando Deus quer usar, o inimigo se cala Ele já está vencido, já perdeu a batalha Quando Deus quer usar, capacita o pequeno Faz gigantes cair Nada impede o agir de Deus Se Deus te escolheu O que aconteceu no ano de 2015 Foi pela permissão de Deus E tudo o que acontecerá no ano de 2016 Será pela permissão dele Aleluia Não passem em vão Cada minuto tem a sua explicação No meu e no seu viver Só vai acontecer Somente aquilo que Deus preparou E nada mais Nada além mais Nada além mais Vai acontecer no seu viver além Do que Deus preparou pra você Nada além mais Nada além mais Nada além mais Vai acontecer no seu viver além Do que Deus preparou pra você Esqueça os porquês Também os talvez Só saiba tudo o que aconteceu Foi permissão de Deus Foi permissão de Deus Cada lágrima permissão de Deus Cada sorriso permissão de Deus Cada perda é permissão de Deus Cada conquista permissão de Deus Cada luta permissão de Deus Cada vitória permissão de Deus Cada morte é permissão de Deus Cada vida, permissão de Deus Tudo é pela permissão de Deus Permissão de Deus Permissão de Deus Ele é dono de tudo Passado, presente e futuro E tudo que acontecerá Será pela permissão de Deus Nada além mais Nada além mais Vai acontecer no seu viver além Do que Deus preparou pra você Nada além mais Nada além mais Vai acontecer no seu viver além Do que Deus preparou pra você Esqueça os porquês Também os talvez Só saiba tudo o que aconteceu Foi permissão de Deus Cada lágrima, permissão de Deus Cada sorriso, permissão de Deus Cada perda, é permissão de Deus Cada conquista, permissão de Deus Cada luta, permissão de Deus Cada vitória, permissão de Deus Cada morte, é permissão de Deus Cada vida, permissão de Deus Tudo é pela permissão de Deus Permissão de Deus Permissão de Deus Pela permissão de Deus Tudo é pela sua permissão, Senhor Permissão de Deus Permissão de Deus É pela permissão de Deus Aleluia, toda honra e toda glória seja dada a ti Senhor Era esse que era pra você cantar, tudo por permissão de Deus Amém Quantos no início de 2015 achou que não ia conseguir chegar no final de 2015? Quantos pensou nisso? Quantos? Levanta a mão sem vergonha assim ó Quando iniciou 2015 De veras irmão, eu achei que eu não chegaria nem em julho Não vou aguentar Eu achei que era eu que Deus ia recolher E Deus entrou lá dentro da onde que nós menos imaginava No jovem de 24 anos de idade da casa A morte chegou Tocou Bagunçou tudo E Deus disse Só pra experimentar vocês como é que tá a fé de vocês E o Senhor devolveu a vida ao nosso sublime Hoje eu falei com ele Ele disse Tio, eu tô zerado Deus devolveu a vida pra ele duas vezes Uma os médicos reanimou com choque A outra teve morte cerebral Depois de 12 horas do acidente E os médicos disse Pode assinar aqui pra doar os órgãos O meu cunhado disse Não, Deus falou comigo que ele não vai morrer O médico disse Você tá doido Sabe o que vai acontecer agora? Dia 26 de janeiro Será o culto do seu testemunho Os médicos que operou Deram a palavra dizendo Nós iremos lá assistir O testemunho dele Nosso Deus não mudou, irmão Quem mudou foi nós Nós que mudamos O nosso cristianismo ficou muito barato, irmão Muito baratinho Mas o nosso Deus permanece mesmo Ele continua ressuscitando morto Pode adorar a Deus E se por um acaso Deus promover alguém da tua família pra glória Tudo é permissão de Deus Vai dar glória Porque Deus é o melhor A fia cantou E o pai vai cantar Ele tá igual ao pai de santo Rapaz, tá bonito que tá um trem, né rapaz Glória a Jesus Ed, você é uma benção, viu Se você não fosse Sogro do meu filho Eu ia te chamar E você de parente Porque eu sou um cara a dez Gostei de você Aleluia Pode cantar Que nós queremos adorar a Deus Sauda mais a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem tem promessa de Deus Aleluia A palavra do Senhor diz Que passará os céus e a terra Mas as minhas palavras não vão de passar Quem tem promessa de Deus descansa Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiarmos E orarmos a Deus Deus ouve e responde E dá tudo certo Se a gente chegar Se a gente chegar Se a gente chegar Com a fé em ação E a fé em ação Entra You can And every day will be alright Yeah Because every day will be alright Because every day will be alright If you come to get And put a faith in action Because every day will be alright Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiarmos E orarmos a Deus O que acontece? Deus ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vamos lá Já deu Já deu tudo certo Já deu tudo certo Coloque a fé em ação, hein? Porque a gente colocou A nossa fé em ação É o tudo certo A nossa fé em ação É o tudo certo É o tudo certo A nossa fé em que a gente colocou E a sua fé em que a gente colocou É o tudo certo Legenda Adriana Zanotto Sei que a vida não é só de momentos bons e há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Já deu, já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a gente colocou a nossa fé em ação Me deu tudo certo Porque a gente colocou a nossa fé em ação E deu tudo certo Será que pode vir alguma coisa boa de Itaio-Mim? Será que pode vir alguma coisa boa de Itaio-Mim? Aleluia! Será que pode vir alguma coisa boa de Itaio-Mim? Lógico que pode Itaio-Mim, rapaz Lá de Itaio-Mim, terra boa Deus abençoe, pastorete Deus abençoe Glória a Jesus Já deu certo, irmão Já deu certo Tudo é permissão de Deus Porque já deu certo Glória a Jesus Presibito Jamilson Falando em nome do departamento dos varões Amém Eu quero saudar a todos Fica bendita, paz do Senhor Amém Irmãos, eu sou muito grato a Deus Às vezes os irmãos Às vezes veem eu aqui com a mão levantada Ou às vezes veem eu andando assim Com as mãos levantadas Mas é porque Há muitos anos atrás Há 12 anos atrás Como era permissão de Deus Deus tinha um propósito na minha vida Cinquenta e poucos amigos meus Conversando com um amigo meu O único que restou Há um mês atrás Ele conversando comigo Ele é pastor hoje Falando assim Todos os nossos amigos Todos Cinquenta e poucos amigos Foram mortos a tiro A facada Outros foram mortos com um acidente de carro Ou de moto Quebrou o pescoço Todos foram mortos Mas porque Deus tinha uma Era permissão de Deus Deus está aqui hoje Agradecendo Por isso que eu sou grato Porque eu estou aqui Louvando ao rei dos reis O senhor dos senhores Há 12 anos atrás Eu louvava Satanás Eu tinha um pacto Com o demônio O demônio falou comigo Até os vinte e oito anos Você vai ter glória Eu vou te dar tudo o que você quiser Como eu era do mundo E eu só queria as coisas do mundo Eu aceitei E todos os meus amigos O diabo seifou Todos Mas como era a permissão de Deus E a minha mãe orando Chejuando Por isso que eu sou grato Porque hoje Eu sirvo o rei da glória Eu sirvo o senhor dos exércitos Eu sirvo aquele que Tem a chave da morte Arabassu e Aracai Há 12 anos atrás Eu escutei a voz do senhor Jesus Ele batendo na minha porta Eu escutei a voz do senhor Jesus Batendo na minha porta Aquele que ouve a voz do senhor Jesus Ele entra Ele entra E se você convidar Ele vai cear com você E tem 12 anos Que eu venho sem ano Eu sou muito grato a Deus De passar mais um ano Com o senhor Jesus Eu estou aqui Eu sou grato a esse ministério Eu estou aqui Em nome dos varões Eu estou aqui Para trabalhar Deus colocou fome e sede No meu coração Deus colocou fome e sede Me deu estratégia Nós vai regaçar as camisas Das mesmas formas Que o diabo tem estratégia O nosso Deus também tem E tem muita alma aí gemendo Mas o senhor Jesus Vai salvar Um a um E colocar aqui Nos caminhos do senhor Eita glória Esse é dos meus Irmão Jamil Se a gente não segurar ele Ele é avô Ele é avô Irmão Ah irmão Você sabe o que eu vejo assim Isso é gratidão Isso é gratidão Tem hora que alguém Pega eu conversando Sozinho Eu falo Irmão se preocupa Não quando estou doido não Viu É gratidão Irmão É muita gratidão Glória a Jesus Queridos Nós Como no início do culto Nós falamos que hoje É a Santa Ceia Toda Santa Ceia Nós trazemos a nossa cesta básica Como hoje Nós vamos ter Hoje não Amanhã Será a primeira Santa Ceia Do ano de 2016 Os irmãos já trouxeram a cesta E mais da maioria Já se apresentaram Que não trouxeram Por seu último dia do ano Foi corrido demais Então nós dissemos Aos nossos irmãos Que eles podem trazer domingo Domingo à noite Também nós vamos então Pegar as a cesta Nós temos 129 Irmão 129 famílias É que estão escrita Só que todo domingo Vai vir pessoas Já vieram pessoas novas Eu acho que eu não sei Sabe irmão Mas eu sou doido Mas Deus honra a minha doidura Fica tranquilo Se chegar aqui 200 pessoas Para comer Vai ter 200 cestas básicas Para as pessoas Amém Amém Nós temos um depósito aqui Que tem 70 cestas Sempre sobrando Amém queridos Eu quero convidar agora Os irmãos que trouxeram A sua cesta Para trazer aqui E eu quero convidar Os nossos pastores Que estão no púlpito Para descerem Para ministrar Na vida desses irmãos Que vão trazer a cesta E nós vamos agora Nesse momento Rapidamente Todos que trouxeram A sua cesta Pode trazer aqui A frente E nós vamos ministrar Cadê os pastores? Pastores Desçam e ministram A bênção Sobre a vida Dos nossos irmãos Essa cesta Irmão Dá para alimentar Quatro pessoas Durante 15 dias Isso irmão Vai ministrando Os pastores Vai ministrando A bênção Sobre a vida Dos nossos irmãos Dá para tocar Um fundo musical Aí Ou senão Eu vou pegar O baixo ali Passa um barulho Sozinho Por favor Por favor Ajuda eu Ajuda eu Ajuda eu Isso irmão Vai ministrando A bênção Sobre a vida Dos nossos irmãos Sempre vocês Vão ter Para dar Sempre vocês Terão Para doar O vosso celeiro Será farto Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Os demais irmãos Que não trouxeram Vão trazer domingo E nós iremos Ministrar a bênção Também sobre a vida De vocês Viu É que foi muito Corrido hoje Por seu último Dia do ano Mas está aqui Os irmãos Que trouxeram A cesta Muito bem Deus abençoe Nosso irmão Está vindo mais caixas Glória a Jesus Irmão Chega cada tipo De pessoas Para pegar essa cesta Chega a doer a alma O pastor Crécio Me procurou Ontem aqui Ele está fazendo Um trabalho Em Filadélfia Os hispanos Irmão Que chegam Nesse país Sem parente Sem dinheiro Estão morando Irmão Debaixo da ponte Passando frio Passando fome Ele veio Que buscar roupa Para eles Eu disse Eu disse Crécio O que eu puder Fazer A igreja de Riverside Nós vamos fazer Para esses hispanos Também Eu falei Eu não tenho como Trazer eles Para Riverside Mas se na tua igreja Você tiver como Abrigar eles Ali E nós vamos fazer Uma comida Para eles Sopa Irmão Alimento Para fazer Aqui tem Fartura Graças a Deus Nós vamos Socorrer Esse povo Irmão Vamos socorrer Só para deixar Você feliz Nós estamos Com 112 igrejas E tudo mantido Por vocês Aqui Viu Tudo mantido Por vocês É o dismo Que você dá É a tua oferta E Deus Tem nos abençoado Olha o parque Dos carros Dos irmãos Não tem nenhum carro Velho Se tiver Eu repreendo Sai para lá O único carro Velho Que tinha aqui Hoje o irmão Chegou com um carro Bonito Aqui Né Monsido Né Monsido É Glória Chegou Eu falei Monsido Que carro bonito E falou Deus fez um milagre Na minha vida Ontem Eu falei Glória Aleluia Irmão Nós somos abençoados Porque nós fazemos A obra de Deus Deus nunca vai Deixar você perecer Glória a Deus Por isto Está bem Todos receberam oração Pode recolher os carrinhos Eu quero convidar A cantora Claudete Também Para louvar o Senhor E os nossos pastores Vão fazer Agora E nós vamos Estar contribuindo Com as nossas ofertas E com os nossos Por uma obrigação Ah eu tenho que fazer isso Não Não faça isso Não é legal Você fazer isso Você não vai ter Experiência com Deus A tua fé Não vai funcionar E você vai ficar Berganhando Não vai ficar legal Agora faça isso Agora faça isso Você tem sido Você tem sido uma benção A tua família Aleluia 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 Dia de Elias Aleluia Está chegando na tua casa A salvação Aleluia Eu creio que o Senhor Eu creio que o Senhor tem vitória Tem benção Muito mais Aleluia Em 2016 Eu louvo o Senhor Por eu ter chegado aqui em 2015 E eu sei que em 2016 Deus tem o meu presente e o teu Aleluia Oh glória Oh glória Oh glória Ele vem Ele vem Ele ando como o sol Voando sobre as nuvens A trombeta eu posso ouvir Um grande coragem Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação Oh aleluia Está chegando pra você A salvação na tua família 2016 Será diferente Aleluia Oh Deus de vitória Esses são os dias de Elias Pregando a palavra de Deus E esses são os dias de Moisés Justiça reinando outra vez E esses são os dias de hoje O mundo vive em escravidão Mas nós somos os pregadores Anunciando a volta do rei Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trombeta eu posso ouvir Um grande coragem Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação A salvação Oh aleluia Obrigado Jesus Obrigado Jesus Esses são os dias de Ezequiel Olha Os ossos voltaram a viver Oh glória E esses são os dias de Davi Erguendo um tempo de louvor E esses são os dias da ceifa Os campos já brancos estão E nós somos trabalhadores Realizando a colheita lunar Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trombeta eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação Ele vem Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trombeta eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação Oh aleluia Quantos podem declarar Nessa noite Que não há Deus Como Jeová 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 Não há Deus Não há Deus Como Jeová 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 Ele vem Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trombeta eu posso ouvir Um grande coral Que é tanto uma canção Dizendo que já vem A salvação Ele vem Ele vem Eu não posso Aleluia A doção é tudo A cometa eu posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Ele vem A salvação Aleluia Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele está à porta Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Aleluia Ele vem Não esqueça Ele está à porta Não esqueça Aleluia Ele vem Declare Declare Ele vem Aleluia Você vai declarar Você vai declarar Levanta a sua voz E declara Que não há Deus Como Jeová Um coro só Não há Deus Como Jeová Não há Deus Não há Não há E não haverá Não há Deus Como Jeová 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 Ele vem Milhado como o sol O mundo sobe as nuvens Atrometo a porção Grande coral Que tanto marca o sol Se a torre já vem A salvação Ele vem Ele vem O mundo sobe as nuvens Atrometo a porção Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação Grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação Aleluia Ela vem pra tua casa Pra tua família Em nome de Jesus Eita glória Ele vem Ele vem Isso é mais verdade Isso é mais verdade Do que 2016 está chegando Isso é mais verdade Do que daqui 40 e daqui 50 minutos Será o ano de 2016 Jesus pode voltar agora Quem sabe nós não passaremos Para o ano de 2016 Quem sabe A América não passará Para o ano de 2016 Outros países já passaram Mas quem sabe nós não passaremos Daqui nós já iremos Para a glória Aleluia Quem sabe as trombetas Podem soar A qualquer momento E nós daremos um adeus A este mundo Aleluia Tudo nos mostra Que Cristo já volta Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Oh Aleluia 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 Pastor Leandro Agradece ao Senhor Pelas ofertas E os dízimos Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Você que ofertou Você que dizimou Levando a sua mão Quero profetizar na sua vida Eu quero profetizar na sua vida Neste ano de 2016 Aleluia A vitória de Deus Porque Deus É o nosso refúgio Deus É a nossa fortaleza Deus É o nosso socorro Bem presente Na hora da angústia Aleluia Aleluia Eu vou orar irmãos Mas antes eu vou falar Antes Não sei se o pastor vai me dar oportunidade Quando eu cheguei nesse país Eu só cheguei com a roupa do corpo Fedendo Só com a roupa do corpo Me arrastando Como eu cheguei neste país E hoje eu estou aqui Para profetizar bênção na sua vida Porque eu posso profetizar bênção Espiritual e também material Porque eu sou testemunho De que Deus existe De que Deus é vivo Que Ele faz Que Ele cuida E que Ele prospera Aquele que acredita Na sua palavra Aquele que tem fé Aquele que planta Ele vai colher O nome de Jesus Aleluia Pai querido Pai amado Deus de vitória Eu quero te agradecer Meu Deus e meu Pai Por tudo Nós queremos te agradecer Senhor Pelos teus filhos Que ofertaram nesta noite Que chegaram até aqui Para louvar a ti Por mais um ano Pai De gratidão Senhor Em nome de Jesus Eu quero profetizar Estas mãos agora levantadas Que no ano de 2016 Pai Seja de vitória Seja de prosperidade financeira Pai Multiplica na vida Dos teus filhos Pai Para que eles possam saber Mais e mais Que só o Senhor é Deus Que o Senhor é o Deus Que cuida Que o Senhor é o Deus Que faz E que só é o Deus Que prospera Pai Aleluia Nosso Deus é lindo No meio do ano Deus falou comigo Você precisa entrar na África Eu falei Senhor Nós não temos recurso nenhum Nós estamos com 42 igrejas no Brasil Todas essas igrejas dependem de nós E o Senhor disse Te prepara Para entrar na África Quando foi no mês de Agosto Eu recebo uma ligação E um pastor desesperado Disse para mim Pastor Faz três anos Que eu estou abandonado No Quênia Nós temos aqui 47 igrejas E nós tomamos Lama Para sobreviver Nós não temos o que comer E eu tive Que assumir Eu falei Agora eu preciso orar Para que Deus Faça milagre Dentro da igreja Eu falei Senhor Eu preciso de milionários Dentro da igreja E Deus falou comigo Eu vou levantar Dez milionários Dentro daquela igreja Sabe o que Deus fez De Agosto Para cá Deus já levantou Dois milionários Aqui dentro Eu não vou falar Para vocês Quem que é Deus levantou Dois milionários Nós conseguimos Pagar Nossa conta Interna Nós estávamos Devendo Falta uma Micharia Para nós pagar E Deus disse Agora Vocês vão conseguir Manter a África E Zexão É o tesoureiro Da missão Todo mês Ele chega com o dinheiro Pastor Está aqui o dinheiro Pode mandar o dinheiro Para a missão Para a África É ou não é? Eu fiz um apelo Na reunião De obreiros Na reunião De obreiros Nós precisamos De comprar Cinco poços D'água Irmão É oito mil dólares Cada poço Na reunião De obreiros Não foi na igreja Que não Foi na reunião De obreiros Levantamos Os cinco Poços D'água Aleluia Nós precisávamos Mandar o contendo Para o ninja Nós achávamos Que nós íamos Gastar oito mil dólares Quanto que ficou Edson? Cadê o Edson? Quanto que ficou? Você sabe? Ficou dezesseis mil Ficou dezesseis mil dólares Para chegar o contendo lá E nada faltou E Deus não deixou faltar nada E todos os nossos irmãos Foram abençoados Nosso Deus é lindo Não é irmão? É Eu louvo a Deus Por isso E a minha oração Que Deus continue Levantando milionários Que tem coração aberto Para a obra missionária E se Deus E se Deus vai ter O Quênia Nós vamos construir Agora o orfanato Eu estou indo Eu estou indo E eu já disse A igreja Eu vou ficar seis meses lá Não agora Eu vou para espiar a terra Depois eu vou voltar Eu vou ficar seis meses lá Eu quero construir o orfanato Nós vamos botar Duas mil crianças Dentro do orfanato Os muçulmanos Os islamistas Não vão botar a mão Dos nossos filhos lá Não vai Eu profetizo isso Em nome de Jesus Aleluia Essas crianças Vão ser instrumento vivo Numa mão De um Deus poderoso Para ganhar o Quênia Para Jesus Amém igreja? Você vai ver O que Deus vai fazer No ano 2017 Isso é se Ele não voltar Porque eu estou aguardando Jesus agora Pastor Kélvis Come here please Ah Você viu aí? O negócio está ficando chique Cadê Pastor Rubens? Cadê o Wesley? Ele está aqui Vai o senhor mesmo Pássaro 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 Nós estamos indo Para o ano de 2016 Nós estamos indo Para o ano de 2016 E alguns Alguns De nós Fomos abençoados Em 2015 Mas em Mais uma hora Eu acredito Que a minha Benção Vai chegar quantos acreditam aqui que vai chegar a tua bênção em uma hora mudanças vão acontecer quando o relógio mudar eu estou olhando agora as coisas do passado e agora eu estou olhando para a minha bênção no futuro quantos aqui estão querendo a bênção do futuro o nosso trabalho em inglês começa às onze e meia todos os domingos agora, a maioria de vocês tem crianças vocês devem mandar elas para de manhã para aprender para ouvir e para ser testemunhas para a grandeza do nosso Deus eu só tenho cinco minutos eu vou falar bem rapidinho mas eu passei por muitas coisas em 2015 coisas ruins levante a tua mão se você passou por muitos problemas eu estou profetizando sobre a tua vida agora que o diabo não vai ter glória no seu 2016 eu estou saindo disso eu estou saindo disso você está saindo disso em nome de Jesus vamos adorar a Deus com as nossas palmas amém glória a Jesus pastor Jefferson cinco minutos falando em nome da secretaria da igreja porque eu estou aguardando os cartões de membro não sair bora tem que acelerar paz do Senhor queridos o tempo está acabando Jesus em breve voltará mais um ano que está se findando foi um ano de muitas lutas e de muitas vitórias também esta semana até na anteontem na terça-feira eu estava comentando o pastor Matheus lutei muito com o diabo isso já pra mim não está sendo mais novidade estamos lutando bastante no campo espiritual porque sabemos que existe uma guerra constante eu quero lhes dizer queridos esta noite que em 2016 não vai ser diferente Satanás continuará se levantando haverá perseguições haverá embates haverá muita luta e há um texto na palavra de Deus que o Senhor tem colocado no meu coração abra sua Bíblia rapidamente por favor e se encontra no livro de segunda crônicas capítulo de número 32 e os versículos 7 e 8 e é Ezequias rei de Judá que está falando ao povo de Israel eles estavam numa situação muito difícil muito delicada Ezequias sem exército Sennacherib com Rabsaqué o mais poderoso exército do mundo do lado de fora contra a pequena Jerusalém de Ezequias Ezequias então se coloca de pé inspirado por Deus ele diz as seguintes palavras sede fortes e corajosos e não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria nem por causa de toda a multidão que está com ele porque um há conosco maior do que o que está com ele com ele está o braço da carne mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras o povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias rei de Judá a primeira parte deste texto que lemos ser de fortes e corajosos e não temais está falando da parte invisível do nosso ser que nós devemos ser fortes em Deus e que estamos lutando contra forças que estão além das forças físicas e naturais deste mundo o apóstolo Paulo diz que as nossas armas as armas de nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para destruir fortalezas em 2016 Satanás vai se levantar contra a igreja vai se levantar contra você mas nunca se esqueça daquilo que Deus tem colocado no teu coração esta noite maior é aquele que está conosco do que aquele que está neste mundo 2016 será um ano de grandes vitórias para a tua vida 2016 você vai conseguir aquilo que há muito tempo você tem clamado e não tem conseguido Deus vai virar a página da história para muitos aqui e grandes coisas você verá Deus fazendo neste lugar haverá chuva e chuva de abundância chuva caindo nesta igreja em abundância aleluia se alegra meu irmão se você não teve motivo para se alegrar em 2015 se alegra nas palavras que Deus está falando neste momento haverá chuva em abundância sobre esta igreja e o que os teus olhos não viram vou começar a ver porque o Senhor nosso Deus Ele vai guerrear as nossas guerras Ele está do nosso lado o impossível vai começar a acontecer glorifique ao Senhor nós não sabemos quem vai ganhar as eleições não sabemos se vai ser Donald Trump não sabemos se será Clinton não sabemos quem será mas uma coisa eu sei aquilo que está escrito na palavra de Deus irá acontecer e nada não há força neste mundo que pode ir contra a Bíblia contra a palavra de Deus creia porque a vitória do Senhor é certa no nome de Jesus obrigado receba tua bênção dando glória pastor que em 2016 permanecemos trabalhando amém o escritor aos provérbios diz que a bênção do Senhor enriquece elas não trazem dor o escritor escreve em capítulo 10 o escritor escreve em capítulo 10 versículo 22 e a gente falou tantas coisas aqui hoje eu já ouvi tantas coisas a respeito de milagres e um dos maiores milagres mexa com a ponta do dedo do seu pé dentro do seu sapato você que está de sapato você que está de sandália mexa com a ponta do dedo o dedão o dedinho qualquer um deles consegue mexer com ele agora tenta mexer o dedo mendigo de sua mão direita ou esquerda vê se você consegue mexer conseguiu vê se você consegue piscar os seus olhos conseguiu agora então respira bem fundo conseguiu sabe o que é isso milagre o maior milagre de Deus é a vida se ele fechar a mão cessa-se o vento cessa-se o ar para onde você corre para respirar nós morremos eu gostaria de deixar uma palavra para a igreja se encontra em salmos capítulos o número de 116 a partir do versículo de número 1 salmo 116 versículo de número 1 amo o senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas porque inclinou para mim os seus ouvidos invocá-lo-ei enquanto eu vive laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim caí em tribulação e tristeza então invoquei o nome do senhor ó senhor livra minha alma compassivo e justo é o senhor o nosso deus é misericordioso o senhor vela pelo simples achava me prostrado e ele me salvou versículo de número 12 para encerrar que darei ao senhor por todos os seus benefícios para comigo louvado e exaltado é o nome do senhor para todos sempre amém agora em nome de filadélfia pastor Hugo Meira a paz do senhor irmãos gratos a deus por mais uma vez estarmos na presença do senhor em dando este ano de 2015 e até aqui o senhor tem nos ajudado amém gratos a deus quero louvar a deus pela minha família este ano de 2015 que nos ajudou se não fosse a minha esposa a minha família nós não estaríamos vencendo este ano de 2015 a família é uma é uma bênção de deus muito importante na vida da gente para a gente conseguir vencer todos os desafios deste mundo quero louvar a deus pela vida do nosso pastor presidente pastor mateus silvino gomes e sua família e é um pai aqui na américa para mim deus abençoe pastor nosso vice ali em filadélfia evangelista carlos e sua família que tem nos ajudado e todos os irmãos que estão aí nessa noite também uma parte da igreja que vieram louvar a deus junto conosco e passar essa noite abençoada aqui dali de filadélfia que deus abençoe a vida de cada um de vocês e também aos nossos irmãos aqui de riverside que nós passamos aqui no decorrer deste ano também juntos aqui que deus possa vos abençoar em nome de jesus dois grandes mandamentos jesus disse que tinha e nos deixou um deles parece ser muito fácil ele diz assim amar a deus acima de todas as coisas de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu entendimento parece ser muito fácil esse primeiro mandamento e se eu perguntasse aqui se todos cumprem esse primeiro mandamento certamente todos levantariam suas mãos e dizia que sim parece ser muito fácil o segundo grande mandamento já é um pouquinho mais difícil jesus disse que tínhamos que amar o próximo como a nós mesmos esse parece um pouco mais difícil e talvez pouca gente teria coragem de levantar as suas mãos se agisse com sinceridade diante de deus mas nós temos que cumprir esses mandamentos de deus nós fomos chamados para cumprir esses dois grandes mandamentos e a igreja está caminhando para isso ela está aqui para isso para mostrar a diferença então eu te peço meu irmão eu vejo muitas pessoas aqui hoje e a gente as vezes não costuma vir ver em todos os cultos este é o último culto que nós estamos fazendo este ano de 2015 e vamos já entrar em 2016 cultuando ao senhor eu te peço para você tomar uma decisão na sua vida aproveite essa oportunidade eu não sei se você consegue ver todo mundo que é inteligente nós somos um povo inteligente está vendo o que está acontecendo neste mundo o cerco está apertando as coisas estão ficando difíceis então você tome uma decisão você que é pai de família tome uma decisão tome uma atitude em nome de Jesus sirva ao senhor tenha uma esperança ainda hoje de alcançar a tão preciosa salvação Deus está falando fortemente em nossos corações nesses últimos dias e nós temos que tomar uma posição e é você que é pai de família que é o responsável pela sua família acredita-se que Deus vai cobrar de você não vai ser do pastor vai ser de você da sua família e você é o responsável pela sua família então tome uma decisão em nome de Jesus Cristo nesta noite pastor Mateus vem aqui um pouquinho eu não ia falar isso eu até disse para o pastor que eu não iria falar tem três ou quatro semanas irmãos que Deus está me incomodando com uma palavra eu já comentei com algumas pessoas para preparar a terra Deus está dizendo comigo prepare a terra prepare a terra prepare a terra os irmãos que já trabalharam na roça que já podia ter dado glória que já entenderam o que eu estou falando prepare a terra prepare a terra prepare a terra eu disse senhor por que prepare a terra porque ele disse eu vou mandar chuva pastor Jefferson acabou de dizer aqui e nós que já trabalhamos na roça nós sabemos que primeiro nós não esperamos chover para preparar a terra e Jesus disse isso várias vezes no evangelho ele disse que primeiro a gente prepara a terra para depois a chuva vir e eu fiquei preocupado com isso pastor e preocupado 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 e hoje à tarde eu lendo alguma coisa eu entendi uma coisa nós não celebramos o ano jubileu só os judeus ortodoxos que celebram isso mas você sabe quando começou o ano jubileu em setembro do ano de 2015 vai até setembro do ano de 2016 e eu falei meu Deus o que o senhor está querendo falar com tudo isso ele falou assim é o ano jubileu da igreja e os teólogos que me permite porque nós sabemos que dentro da teologia o ano jubileu é o Jesus vindo para a igreja para libertar a igreja mas Deus falou não, não é isso eu não estou falando disso e nós sabemos irmãos que o ano jubileu a primeira coisa que acontece no ano jubileu pastor é o perdão das dívidas é a primeira coisa que acontece no ano jubileu é o perdão das dívidas e a segunda coisa que acontece no ano jubileu é a liberação dos escravos aqueles que eram cativos vão ser soltos e eu falei meu Deus o que que é isso e Deus falou comigo tem muita gente cativa dentro da igreja não é lá de fora não irmão dentro da igreja e este ano vão ser soltos vão ser libertos e eu falei por que tudo isso e Deus falou pastor porque o líder começou a olhar para missões o líder começou a olhar para as missões para as almas perdidas e aí eu vou mandar chuva eu vou mandar a chuva então pastor eu entendi perfeitamente foi a partir de quanto que o senhor falou que as dívidas começou a ser pagas e começou a aparecer os bilionários da igreja a partir de setembro não foi isso? não foi a partir de setembro? foi a partir de setembro que essa igreja começou a pagar suas dívidas e tem mais pastor tem dívida dessas que vão as pessoas chegar aqui e falar você não precisa mais pagar elas vão ser perdoadas você pode preparar tem pessoas que vão ser perdoadas e Deus vai levantar mais e mais irmãos Deus falou vai levantar mais e mais pessoas para contribuir na obra porque Deus tem pressa eu disse já em Filadélfia Deus tem pressa é pressa é pressa que ele tem é pressa é muita pressa irmãos é coisa de meses não é coisa de ano não é coisa de meses é coisa de meses que Deus quer fazer que Deus quer mandar chuva a chuva de Deus está perto quando Elias disse que estava ouvindo barulho de chuva que estava vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem ninguém acreditou ninguém conseguia ver irmãos e pela fé nós já ouvimos o barulho da chuva eu já ouço o barulho da chuva pela fé Deus tem pressa Deus vai libertar cativos Deus vai começar a libertar cativos você vai ver Deus começar a libertar cativos dentro das igrejas levantar pessoas cheias do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus para trazer almas aos pés de Jesus Deus vai mudar a história irmãos não só dessa igreja mas de todas as igrejas que tem compromisso com a palavra de Deus Deus vai mudar Deus vai mudar você está preparado para a chuva de Deus está? prepare a terra irmão prepare a terra prepare a terra prepare a terra prepare a terra você quer receber algo de Deus em 2016 quem quer receber algo quem quer receber algo de Deus prepare a terra que Deus vai mandar a chuva amém glória a Jesus amém aí o pastor estava falando comigo eu falei essa noite eu nunca arei terra eu nunca fui de roça essa noite eu arei no terra que jeito que era esse negócio se o negócio virava para um lado eu julgava para o outro foi que jeito que era isso aqui mas Deus tem o seu trabalhar e nós estamos ouvindo barulho de muita chuva pastor Rubens Ribeiro Elisa vem aqui fazendo favor quero saudar os irmãos com a paz do senhor amém também só tenho cinco minutos mas eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por tudo aquilo que o senhor tem feito por nós e eu quero sinceramente agradecer aos irmãos que tem cooperado com essa obra os irmãos que tem sido fiéis ao senhor como o pastor disse nós eu não sei quem estava presente há mais de dois anos atrás quando tivemos uma reunião ali na sala e quando falamos de alguns assuntos mas muita coisa mudou irmãos depois daquela reunião e foi tudo porque o senhor quis assim o senhor está no controle o senhor tem feito maravilhas o senhor tem resolvido várias pendências e ele ainda vai continuar resolvendo pendências nós fizemos alguns planos mas tudo está nas mãos do senhor o nosso plano é que até junho desse ano de 2016 todas aquelas dívidas aquelas coisas da igreja estejam sanadas até junho de 2016 quando nós iniciamos ali parecia uma coisa muito difícil mas o senhor nos deu graça o senhor nos deu misericórdia e o senhor usou a sua vida para que isso fosse possível então você deve agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez e eu quero agradecer a você pela sua generosidade pela sua confiança e por tudo aquilo que você tem feito também por essa igreja irmãos a igreja somos nós não essas paredes a igreja somos nós e se nós nos unirmos se nós nos unirmos como igreja se nós nos unirmos como igreja vai acontecer mais ou menos coisas assim a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam você crê Deus abençoe a todos nós que o ano de 2016 seja um ano de muitas bênçãos para todos nós em nome de Deus eu agradeço a oportunidade outrora eu tinha que chamar a Elisa só para cantar ela não conseguia nem cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor mas esse ano Deus deu um despertamento tão grande para a vida da Elisa que ela está até rouca de tanto falar ela teve um sonho de uma Deus tinha vindo buscar a igreja ela tinha ficado e eu louvei a Deus que ela disse que eu tinha subido aleluia e nesse sonho ela ficou e Deus disse porque você era tímida você tinha vergonha e olhando na Bíblia Sagrada em Apocalipse a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus agora fale eu já tinha lido várias vezes esse versículo mas entrava e lia e não guardava até Deus me dar este sonho então eu tive um despertamento muito grande e eu quero agradecer a Deus por este ano que se passou muitas coisas como o irmão diz assim aqui foi coisas ruins aconteceu mas também muitas coisas boas e eu quero agradecer a Deus por cada um dos irmãos por cada um das pastoras que unidas estivemos este ano e agora este ano que vem vai ser um ano de vitória irmãs eu creio a gente tem que profetizar que será um ano de vitória e eu creio em nome de Jesus e eu quero ler o Salmo 100 celebrai com júbilo ao Senhor todos da terra servia o Senhor com alegria e entrai diante dele com o cântico todos todos que estão aqui se tiver alguém que também não serve a Jesus e se entregue a ele e comece um ano trabalhando para o Senhor na casa do Senhor porque ele virá e não tardará Deus abençoe a todos amém queridos irmãos eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus fez por nós quero agradecer a Deus pelo ministério pelos pastores que trabalham ao nosso lado os evangelistas os presbíteros nossos diáconos nossos cooperadores todos nossos líderes todos os departamentos as nossas irmãs cozinheiras da nossa igreja vocês foram fantásticas departamento de decoração que agora hoje era o pastor Eugênio irmão Marlene agora hoje irmão Joclé irmão Osni nossos irmãos aí da mídia Zequinha Cristiano Osni inclusive irmão agora a mídia vai ser aqui atrás vocês não estão vendo mas agora aqui vai sair uma janela e já fizeram tudo novo aqui atrás o Zequinha o Osni o pastor Ed fizeram uma deck nova aqui e lá atrás vai ser a sala só de entrevista para a tv e youtube e aqui atrás aqui vai ser a mídia eu quero agradecer a todos vocês eu quero agradecer a todos os irmãos que limparam essa igreja todos os departamentos estão limpando a igreja todo mês é um departamento vocês são fantásticos Deus abençoe a cada um de vocês agradeço o pastor Leandro por ser o copastor desta igreja que tem nos auxiliado auxiliou o pastor Hugo Meira Deus abençoe o pastor Hugo Meira que ficou aqui na minha ausência fez um trabalho lindo aqui em Riverside e agora está fazendo um bom trabalho também em Filadélfia Deus abençoe a todos de uma forma toda especial eu quero deixar para os irmãos nesta noite o salmo de número 124 eu quero ler para todos vocês eu disse para os irmãos que quando eu saí daqui na virada do ano de 2014 para 2015 nós estávamos morando na Flórida eu saí daqui com a minha esposa com Tom e com Elber e eu confesso para os irmãos o meu homem eu não acreditava que eu chegaria até a metade do ano era muita luta eu estava trabalhando dentro de mim em uma cura que eu estava precisando os médicos não podiam me curar e era somente eu e Deus momentos que eu passei que somente a Elisa nem os meus filhos eu deixei saber foi eu e ela eu falei Elisa eu falei para ela vou fazer um testamento aqui vou fazer um seguro de vida porque eu não sei se eu vou chegar até o meio do ano mas eu quero dizer para vocês que Deus nos surpreendeu mais uma vez e quando Deus ressuscitou meu sobrinho Deus falou comigo eu só estou fazendo isso para te mostrar que você não é nada eu sou tudo não é momento de parar é momento de caminhar fica mais uns dias aqui porque este ano eu te levarei de volta e vou começar tudo novo e Deus reconstituiu a minha saúde as minhas forças e a minha visão espiritual e os projetos que Deus tinha para Rio e Sait vou ler e nós vamos dobrar o joelho salmo de número 124 se não fora o senhor que estivesse ao nosso lado ora Israel se não fora o senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós eles então nos teriam engolido vivos quando a ira se acendeu contra nós então as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes teriam passado sobre a nossa alma então as águas altivas teriam passado sobre as nossas almas bendito seja o senhor que não nos deu por presa aos seus dentes a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro e o laço quebrou e nós escapamos e o nosso socorro está no nome do senhor que fez os céus e a terra você pode ter enfrentado muitas lutas você pode ter enfrentado a maré muito alta você quem sabe até passou pelo meio do fogo mas o senhor passou contigo você venceu você está aqui quem sabe você iniciou um ano sem nenhuma expectativa mas o senhor te surpreendeu mais uma vez e você está terminando um ano muito mais daquilo que você pensou muito mais daquilo que você imaginou o senhor te surpreendeu agora você pode terminar dizendo como o salmista disse o que darei eu ao senhor o que darei eu ao senhor por tantos benefícios que ele tem me dado o que você pode oferecer para Deus agora falta dez minutos e a minha pergunta é o que você pode oferecer para Deus agora eu não estou falando para você oferecer dinheiro nada disso dobre o teu joelho e comece agora a ser sincero com ele quem sabe esse ano de 2015 você palhou você pecou você fez tanta coisa que você não devia ter feito quem sabe você fez tanta promessa tanto votos e não cumpriu nenhum agora é a tua vez você e ele e você dizer a ele senhor me dá mais uma oportunidade me dá mais uma chance porque os inimigos foram tantos as lutas foram tantas as guerras foram tantas as perseguições foram tantas as calúnias foram tantas mas eu estou ainda aqui de pé e vou passar a virada do ano na tua presença porque eu sei que o meu Redentor vive dobre o teu joelho e comece a agradecer a Deus porque você está vivo comece a agradecer a Deus pelos benefícios pelas bênçãos por tudo que Deus lhe concedeu comece a agradecer a Deus comece a louvar a Deus pelas bênçãos nós te louvamos senhor nós te agradecemos senhor por tudo que o senhor tem feito para com nossas vidas pai pai vem abençoar a cada um dos teus filhos que já estão de joelho curvado na tua presença senhor pai eterno obrigado por tudo que tem passado senhor pelo pela tua pela tua misericórdia pela tua tua vida senhor pai querido abençoa cada um deles pai dando saúde senhor abençoando dando os projetos meu pai afirmando os passos jesus renovando as forças senhor renovando senhor jesus o teu espírito santo na vida de cada um deles oh pai querido nós te louvamos por este ministério por estes pastores pai pai que vem unidos juntos nesta obra senhor pai eterno venha cada dia mais fortalecê-los senhor dando a eles guiar senhor para estar à frente senhor oh pai eterno abençoa cada um meu pai oh deus eterno a minha família o meu esposo os meus filhos pai fortalece as nossas vidas pai para que possamos estar aqui fazendo a tua vontade fazendo o teu querer porque neste lugar é só o senhor que reina é só o senhor que reina neste lugar oh pai oh deus bendito pai eterno deus este ano que vai se iniciar senhor nos dê senhor jesus capacita pai as nossas vidas nos ensina senhor oh deus nos direciona pai ao que o senhor quer conosco neste lugar senhor jesus eterno, Tu és fiel Jesus, ah Pai a Tua misericórdia dura para sempre aleluia eu Te agradeço Pai por me dar mais esta oportunidade, oh Pai de estar aqui, aleluia eu Te louvo eu Te agradeço Papai querido em nome de Jesus nós Te louvamos nós cremos no Teu milagre Pai oh Deus de vitória, Deus de maravilha só o Senhor é Deus só o Senhor é Santo Pai oh meu Deus e meu Pai nós queremos Te louvar nós queremos Te agradecer meu Deus e meu Pai por tudo que o Senhor tem feito obrigado Jesus, obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, obrigado pela Tua presença Senhor nas nossas casas, nas nossas famílias meu Deus e meu Pai obrigado pela Tua proteção nesta cidade obrigado pela Tua proteção sobre as nossas vidas nesta nação obrigado meu Deus e meu Pai nos direciona o Espírito Santo cada dia mais meu Deus e meu Pai nossos caminhos meu Deus e meu Pai no ano de 2016 em nome de Jesus em nome de Jesus Pai joga as barreiras por terra em nome de Jesus Senhor toda corrente Pai seja quebrada no nome de Jesus oh Espírito Santo Tu é aquele que nos direciona oh Espírito Santo Tu é aquele que nos reveste meu Deus com autoridade no Teu nome Pai abençoa esta cidade oh meu Deus e meu Pai aonde colocarmos a planta dos nossos pés Senhor em nome de Jesus Senhor seja ali de vitória para que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas meu Deus e meu Pai obrigado por tudo Jesus por mais um ano Senhor nós queremos Te agradecer meu Deus porque só o Senhor é Deus só o Senhor é Santo só o Senhor meu Deus e meu Pai só o Senhor que pode fazer Senhor neste ministério nesta igreja oh meu Deus e meu Pai aonde tiver a placa Senhor deste ministério que possa ser meu Deus impactado Pai pelo Teu Espírito Santo Pai que a Tua palavra possa ser semeada através deste ministério nos quatro cantos deste mundo Pai meu Deus e meu Pai nós queremos Te louvar Senhor por tudo que o Senhor tem feito até aqui nas nossas vidas meu Deus e meu Pai obrigado Jesus nos fortalece mais e mais nos fortalece Pai com a Tua presença com o Teu Espírito Santo Pai nas nossas vidas nos ajudando a caminhar a prosseguir mais e mais Jesus até o dia Senhor que o Senhor que o Senhor vai vir buscar o Teu povo a noiva Pai o povo de Deus lavado e remido no Teu sangue Jesus meu Deus e meu Pai que nós possamos santificar nossas vidas mais e mais nos limpar nos purificar e nos purificar deste mundo de toda imundiça Pai que este mundo tem entronizado mas nós em nome de Jesus em nome de Jesus nós repreendemos todo o mal da nossa vida nós repreendemos em nome de Jesus todo o mal da nossa casa oh meu Deus e meu Pai Tu és o Deus de vitória Tu és o Deus de maravilha agindo Tu quem pode impedir agindo Tu as barreiras caem por terra agindo Tu Senhor o Teu nome é glorificado nas nossas vidas agindo Tu meu Deus a vitória é nossa pelo nome de Jesus agindo Tu a vitória é nossa pelo nome de Jesus meu Deus e meu Pai Deus de maravilha Deus de vitória no Teu nome é poder no Teu nome é milagre meu Deus e meu Pai nós profetizamos a vitória no ano de 2016 nós profetizamos Pai restauração batismo com Teu Espírito Santo salvação de almas em nome de Jesus meu Deus Deus de vitória Deus de milagre Deus de maravilha só o Senhor é Deus só o Senhor é Santo e não há outro além de Ti Pai que nós possamos meu Deus e meu Pai ser revestidos do Teu poder revestidos da Tua glória fortalecidos Pai com o Teu Espírito Santo meu Deus ó Senhor obrigado Jesus obrigado Pai porque até aqui nos ajudou o Senhor até aqui nos ajudou o Senhor até aqui nos fortaleceu nos fortaleceu o Senhor meu Deus e meu Pai nada somos sem a Tua presença nada somos sem a Tua graça nada somos sem a Tua misericórdia sobre as nossas vidas Deus de milagre Deus de vitória Deus de maravilha só o Senhor é Deus só o Senhor é Santo só o Senhor é digno de toda honra de toda glória de todo louvor de toda exaltação meu Deus Tu é aquele que está entronizado meu Deus e meu Pai ó meu Deus e meu Pai Tu és o Deus onisciente o Deus onipotente o Deus onipresente ó meu Deus e meu Pai cuida da nossa família ali no Brasil meu Deus e meu Pai sobre a nossa nação ó Jesus nós Te pedimos a Tua benção que este ano de 2016 seja de mudança meu Deus e meu Pai seja de vitória seja de transformação meu Deus seja de realmente cada dia mais possamos meu Deus ter a sinceridade na Tua presença Jesus ó meu Deus dá valor o Teu amor que é tão grande meu Pai para com as nossas vidas Senhor Aleluia Aleluia Feliz 2017 Feliz 2017 que Deus te abençoe neste ano que seja o ano de vitória que seja o ano de grandes realizações que seja o ano da Tua benção seja o ano do Teu milagre Feliz 2017 Feliz 2017 Todo poderoso Deus Glória e majestade pra Deus e louvores seja para o Rei dos Reis Eu é o domínio Tua reina força Todo poderoso Deus Glória e majestade pra Deus e louvores seja para o Rei dos Reis O Deus O Deus O Deus O Universo Que reina soberano Ok O Deus O Deus o Deus O Deus O Deus madrugou Seu lamento se transformou em testar Onde transistir Vivo estar, dentro de mim E da glória, termo a minha voz Para levantar seus nomes Seu olhar capturou para sempre Um ano de vitória Seja um ano de bênção Seja um ano de conquista Glória e majestade Eu é o domínio Glória e majestade Glória e majestade Glória e majestade Seja um caro reino O Deus O Deus do universo E reina só Verando E com a força Me encontrou E com misericórdia Seja um ano de milagre de Deus Na tua casa Seja um ano de bênção Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz 2016 Meu lamento se transformou em testar Doge de alegria Fivo estar, dentro de mim O rei da glória Ele com a minha voz Para exaltar seus nomes O Teu olhar capturou um para sempre Com o Teu coração eu penso só a Ele E vou estar dentro de mim o Rei da glória Ter o Minha voz para exaltar Seu domínio O Teu olhar capturou um para sempre Com o Teu coração eu penso só a Ele No começo, no começo, no começo Teu é o domínio, tu és a força, todo poderoso meu O que? 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 O meu domínio, tu és a força, todo poderoso meu Oh, aleluia O Deus do universo Que reina soberano E tua graça, todo poderoso, todo poderoso E com misericórdia, pagou um alto preço E abraçou E abraçou o Teu pecado Luz do mundo 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 Vivo está dentro de mim, rei da glória Mesmo minha voz, pareça o altar de seu nome O seu olhar, o seu olhar, capturo para sempre O meu coração, pertenço só a esse Só a bateria, por favor Vivo está dentro de mim, rei da glória Ergo a minha voz, pareça o altar de seu nome O seu olhar, o seu olhar, capturo para sempre O meu coração, pertenço só a ele Vivo está dentro de mim, rei da glória O seu olhar, o seu olhar, capturo para sempre O meu coração, pertenço só a ele Do começo, bem baixinho O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, pertenço só a ele E com misericórdia O algum alto preço, me abraçou O meu coração, o meu coração, o meu coração Luz do mundo ao todo Luz do mundo Luz do mundo Para exaltar Seu nome O Seu olhar O Seu olhar Se abdurou para sempre O meu coração Eu venço só a Ele Só a voz Vivo e está dentro de mim Rei da glória Eu com a minha voz Para exaltar Seu nome O Seu olhar O Seu olhar Se abdurou para sempre O meu coração Eu venço só a Ele Só a força ainda, continua, vamos lá Vivo e está dentro de mim O Rei da glória Ergou minha voz Para exaltar Seu nome O Seu olhar 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 Se abdurou para sempre O meu coração Eu venço só a Ele Vivo e está dentro de mim O Rei da glória Ergou minha voz Para exaltar Seu nome O Seu olhar 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 Minha soberana, com sua graça me encontrou E com misericórdia, pagou um alto preço Me abraçou com seu perdão Luz do mundo, que dissipou as trevas O sol das misteças, eu lamento Se transformou em pé Olhos de alegria Que custa dentro de mim Rei da glória, ergo minha voz Para exaltar seu nome O seu olhar capturou para sempre O meu coração pertence só a ele Que custa dentro de mim Rei da glória, ergo minha voz Para exaltar seu nome O seu olhar capturou para sempre O meu coração pertence só a ele Que custa dentro de mim Rei da glória, ergo minha voz Para exaltar seu nome O seu olhar capturou para sempre O seu olhar capturou para sempre Vamos voltando para sempre Vamos voltando para os nossos lugares Para nós podermos cear O meu coração pertence só a ele Amados, vamos retornando para os nossos lugares Vamos participar da primeira Santa Zen do ano de 2017 Vamos retornando Vamos retornando, irmão, para os nossos lugares Para podermos participar da primeira Santa Ceia do ano de 2016 Eu convido os nossos diáconos, cooperadores Para se posicionar E os nossos pastores Podem descer do púlpito, por gentileza E se posicionarem Por gentileza Todos os nossos irmãos Podem descer do púlpito, por gentileza Eu gostaria Presbito Sérgio Presbito Sérgio Se tiver alguém no restaurante Peça para entrar Irmão, nós temos janta Comida para todo mundo Tudo aqui é teu, Senhor E o que nós queremos nessa noite Quero te adorar Quero te adorar Ah, a vitória A vitória Forte, Deus Perder o púlpito, por gentileza Bibliote Ele é fiel oh meu 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 Tu és fiel oh meu Tu és fiel Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel Senhor, eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não venha, permaneces assim Pois eu sei que é o Senhor meu Deus fiel a mim Fiel Senhor, eu sei que Tu és fiel a mim Ele é fiel Ele é fiel Tome o Teu acento, adoramos Jesus O nosso Deus, Ele é fiel Nós podemos dizer que nós conseguimos chegar no ano de 2016 Aleluia O nosso Deus, Ele é fiel Eu quero adorar a Deus Eu quero exaltar o Seu excelso nome Porque o nosso Deus, Ele esteve conosco todos os momentos As pastoras, por gentileza Eu estou aguardando que existem muitas pessoas que aproveitaram o intervalo para ir até o banheiro E por sinal, é justo Porque um culto de 4 horas não tem, né? Nem todos conseguem aguentar Mas a presença do Espírito Santo é real aqui Aleluia Eu não sei você, mas eu estou me sentindo Assim Quero dizer com outras palavras, mas eu vou usar essa aqui mesmo Eu estou me sentindo orgulhoso Por ter conseguido chegar no ano de 2016 Você está sentindo isso ou não? Porque muitos não conseguiram chegar Mas nós conseguimos Aleluia Porque o nosso Deus é bom E a sua dignidade Dura para sempre O nosso Deus Ele cuida de nós Nos mínimos Detalhes De repente você Você Está pensando Fazendo uma retrospectiva Na sua vida E você está analisando Puxa vida Eu não consegui Alcançar o meu objetivo No ano de 2015 Que se passou Mas eu quero te animar E dizer para você Se você não conseguiu É porque não era a vontade de Deus Para isso Deus Reservou algo melhor Para você Para 2016 O melhor de Deus Ainda está para acontecer Existem momentos em nossas vidas Que nós achamos que o céu Está desabando na nossa cabeça E nós Usamos sempre a mesma palavra Eu uso Você usa essa palavra Deus Esqueceu De mim Será que Deus Não está ouvindo a minha oração? Nós usamos sempre as mesmas palavras Aí nós encontramos na Bíblia o versículo que diz assim O que eu faço hoje Você não entende Só entenderás depois Aleluia Sabe o que eu vejo? O cuidado de Deus Conosco É Deus cuidando de você Se fosse do nosso jeito Já tinha acabado tudo Mas Deus pega os mínimos detalhes Os mínimos E Deus faz as coisas acontecer De formas Que nós ficamos assim Meu Deus Como que o Senhor fez isto? Eu quero louvar a Deus Antes de passar Para a cerimônia Da Santa Ceia do Senhor Eu quero convidar você A se alegrar comigo neste momento Por algo Que Deus fez E continuará a fazer Cumprimentos irmãos Com a paz do Senhor Jesus Quantos minutos eu tenho pai? Cinco? Rápido Mais rápido assim Nós viemos da Flórida E vocês sabem Que eu e o Elber Estava com o pai E na ida da Flória No segundo culto Meu pai chegou e falou assim Tu vai para a igreja comigo Pai estou cansado Trabalhei o dia inteiro Ele virou para mim e falou Tua esposa está lá Que isso pai Não vou para a igreja Por causa de mulher não Mas vamos que a tua esposa está lá E quando eu cheguei lá A Jennifer estava cantando E ele já cutucou Essa é a tua esposa Eu falei não Ela está com o anel no dedo pai Você está doido? Ela é a tua esposa Que Deus já me revelou Isso aqui aconteceu viu E depois o pai dela começou a cantar E o pai dela é jovem assim E ela levantou para adorar E eu falei assim Está vendo o pai que é o esposo dela? E o pai cutucou Ele falou não Ela é a tua esposa Que Deus me revelou E passou o tempo E eu comecei a namorar com a Jennifer Fui na casa do pai e da mãe dela Com meus pais E eles aprovaram E foi passando o tempo E a minha ideia era trazer a Jennifer para cá Vou trazer a Jennifer para cá Minha cabeça ninguém mudava O pastor nunca falou nada O pastor Ed nem a Idê Eu falava não Nós vamos morar lá Falava para ela Falava até de apartamento Né pai? E acabou que Eu estou morando lá em Boston E o pastor levou eu para lá E eu estou lá E eu quero aproveitar esse dia Porque é o primeiro dia do ano Para pedir a Jennifer O pai dela me deu a benção em agosto E eu falei assim Pastor eu vou orar mais Quero orar Eu quero ter certeza E... E hoje eu tenho certeza Que é a mulher que Deus preparou para a minha vida E eu não ganhei Eu vou explicar para vocês A gente fala muito mal de sogra e de sogra Mas o meu medo de ficar em Boston Era deixar meu pai e minha mãe Porque eu sou muito garrado com meu pai e minha mãe Eu sou demais Eu amo meu pai e minha mãe Eu estava no elevador Eu até falei Essa aqui é a minha mãe e a mulher Oh my God Eu amo os meus pais Nunca me afastei deles Acredito na benção Que ele tem para mim E a minha mãe tem todos os dias Só que Eu estava com aquele medo E quando eu cheguei lá Eu ganhei outro pai e outra mãe A Idê sempre ligando Já comeu? Eu fiquei Elas ficaram dentro da Flórida toda semana Eu fazia questão de chegar em casa 11 horas Porque a casa ficou sozinha E ela sempre ligando Perguntando Tu comeu? Tá com fome? E sempre me honrando Me abençoando Talvez eles acham Que eu sou pastor Que eu fui lá Estou ajudando o pastor na empresa Talvez ele pode até achar Que eu estou sendo benção para ele Mas É eles que estão sendo benção para mim Eu quero deixar bem claro para a igreja Que eu estou sendo amado lá Eles cuidam de mim Que nem se fosse meu pai e minha mãe Eu não tenho nada que reclamar Apenas agradecer a Deus E falar para você Eu quero chamar a Idê para aqui também na frente Minha mãe E a Jennifer Eu quero pedir a Jennifer em casamento E noivo, em noivo É noivar né Em casamento Vai casar um dia É isso mesmo É pedir em casamento É noivar Irmão, ele quer ficar noivo É isso mesmo É pedir em casamento É isso mesmo O senhor já aceitou isso? Irmãos, eu convidei a igreja para participar dessa benção O Tom falou comigo Nós iam fazer isso na minha casa Eu falei Não, eu quero fazer na frente da igreja Porque a igreja sabe o tanto que eu sofri Então a Bíblia diz Chorar com os que choram E se alegrar com Vocês estão felizes com a minha benção? Amém Por isso que eu estou compartilhando com vocês Aí eu que coloco nela Então você abre aqui esse negócio chique É assim mesmo? É que dia que é dois e cinco? Ah É que dia que é o Dá um pequeno pra frente? Cadê o meu pastor? É o meu pastor? É o pastor Leandro Olha aí que chique como que é Essa aqui? Ou essa aqui é casada? Essa aqui? Essa aqui mesmo? E essa aqui? Vocês ajudam aí que eu estou nervoso Essa aqui? A pequena na frente mesmo Eu quero convidar vocês dois pra se ajoelhar Eu quero convidar o pastor Hugo Para fazer essa oração Aqui Fazer essa oração pela vida A igreja pode orar juntamente conosco Por gentileza Se coloque em pé E o pastor Hugo vai dar benção Isso não é casamento Isso é um noivado E vocês dois devem respeitar Um ao outro Principalmente então Seu pai e a sua mãe E a Jennifer respeitar Seu pai e a sua mãe Esse ato É simplesmente Um compromisso Depois do casamento Que vocês dois terão liberdade Amém pastor Leandro? Amém a ideia Pastor Hugo Estenda todas as tuas mãos pra cá Irmãos Pai No nome de Jesus Agora oramos Senhor Pedindo meu Deus a tua benção A partir deste momento Que esse casal está se compromissando Senhor Nesse noivado Pai que o Senhor possa ser com eles Senhor Repreendemos meu Deus qualquer mal Que venha acontecer Pai em nome de Jesus Coloca as suas mãos Sobre eles ó Pai Conduzem sabedoria Pai conduz eles Meu Deus no pleno conhecimento Da tua palavra Pra que eles possam se respeitar E cada dia se amar mais Meu Deus Pai os projetos futuros Meu Deus que eles possam ser concluídos Mas meu Deus nós pedimos agora Uma benção Sobre a vida deles Em nome de Jesus Em nome de Jesus ó Pai Meus parabéns Meus parabéns Meus parabéns Meus parabéns A igreja ainda em pé Você agora Vamos passar para a cerimônia Da Santa 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 Santa..